Mano, eu to falando que ta só a Natos Lobby, mano Mano, eu to falando que ta só a Natos Lobby, mano Mano, eu to falando que já vem o J-Gamer, mano Não tem que fazer, não tem que fazer Ah, sim, muito bom, rapidinho, de boa mesmo Ah, o cara tá aqui campeando até hoje O cara tá aqui campeando até hoje Aqui eu parei de jogar esse jogo Valeu, viu? Valeu, aqui eu não quero jogar mais Não faz o menor sentido essa kill pra mim Isso aqui é ridículo, ridículo, ridículo Ridículo, ridículo Ridículo, ridículo, ridículo Dei um zilhão de tiro no cara e o cara não morreu, mano Foda-se, foda-se Esse cara ainda dá atbag, mano, achando que é bom, mano Ai, ai, ai Agora eu lembrei, mano, do porquê que eu Que eu odiava jogar isso aqui, velho Esse kill aqui pra mim que eu tomei assim não existe, tá ligado? Eu sei que Eu não tava full plate, mano, mas tipo assim Esse kill que eu tomei não existe, velho, não existe Mesmo tendo com duas placas, mano Se eu tivesse com três, eu acho que eu teria matado o cara Mas, mano, olha o tanto Tipo, eu atirei primeiro no cara Ele vira, me mata, beleza, ele burpou Mas, mano, não faz sentido, velho Não faz sentido, velho Olha quem foi Ah, ele deitou, mano Vai, essa deitada me quebrou, hein Essa deitada me quebrou, viu Ia matar o cara Ó, me quebrou Morre tu também, vai, morre Morre tudo aí Deixa eu saco, mano Alguém me ajuda, pelo amor de Deus do céu Eu tô vindo, Gustavo Eu tô vindo Caralho, filho, eu fui estourado, mano Deixa eu ver isso aqui Paralho Caralho Peraí, viado Que isso, mano O cara me estourou, velho Agora só restam dez Você pode vencer É, eu acho que ele não tá suspeito Mas, assim Ele me matou muito rápido Ele me matou, velho Eu fui full HS, velho Isso eu estranhei, Black & Brock É, isso eu estranhei mesmo O cara ter olhado pra trás, assim Do nada, velho Ai, pinei, mano Não era pra ter pinado Porra, pinei o tiro, hein Pinei demais Pinei muita bala agora, viu Acabou o trabalho Pinei pra caralho Nossa Ai, meu Deus Essa parada de jogar na água aí é foda Tudo beleza Valeu Não sei nem como é que eu saí, viu Daí E aí, Nascimento Bom dia, bom dia, mano Não Já a vergonha era profissional O cara me matou de sub, mano O cara me matou de sub De sub De sub Caralho Vai dar uma volta aqui, né Mano O Jota Gamer Me amassou, velho Que isso, mano Me amassou, mano Me amassou, velho Me amassou, Jota Gamer O cara me amassou, mano Simplesmente, velho É um mago Ah, entendi Cara, esse cara Dropa no mesmo lugar que eu Todas as partidas, velho Chega a ser ridículo, velho Só consegue me matar assim, velho Só consegue me matar Só no TP, velho Cargando o resto desse quadrão no mapa Ai, ai Ai, precisamos uma, duas pessoas Jogar ranked, velho Não quero jogar isso aqui, não Senão Senão eu vou acabar fechando a live Que já não, já não tô Eu não vou acabar fechando Eu não vou acabar fechando Eu não vou acabar fechando Marcando o resto desse quadrão no mapa Boa, cara Inimigo descendo Ativo Soltando inimigo, chegando Descendo na área Descendo no céu Para Descendo Graça e aproximando